E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Erika Laoni, muito prazer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E eu não vou nem falar o que é o vídeo de hoje, porque vocês já sabem, né? Eu só faço vídeo disso, gente, vocês ficam me fazendo gastar. E vocês ficam lá, eu falo, me deem ideia de vídeo. Ah, faz comprimento em tal lugar, faz comprimento em tal lugar, faz comprimento... Mas a comprimento de hoje compensou, hein? Eu descobri uma fonte, meninas. E meninos, viu? Porque eu vou mostrar coisa de menino também, porque eu comprei muita coisa pro Jean. Eu descobri uma loja que vende tudo de outras marcas, de ponta de estoque, sabe? Inclusive, vocês ficaram loucas, que eu postei lá no meu Instagram. Que, ó, chinelo da Havaianas por 5 reais. Vou mostrar tudo agora pra vocês, porque é ponta de estoque, né? Deixa eu explicar. É, geralmente as lojas sempre vêm novidades, né? Então, aquilo que fica antigo, eles mandam pra essas outletes. E aí, essa outlete, né, essa loja, vende da Adidas, da Nike, da Olímpicos. Inclusive, tem tênis aqui também, ó. E várias roupas que eu comprei, que tinha mais coisa de ônibus. Pra ser bem sincera, bermuda da Hering, de R$119,90, eu paguei 40 reais. Gente, tô aqui em uma loja agora. O que é o nome da loja? Zeni? Zeni Store, é. Zeni Store. Olha, tô esticando. Na Rua Oriente. Na Rua Oriente, aqui no Brasil. Tem muita coisa baratinha. Olha esses chinelos. Chinelos da Havaiana por 5 reais. A Mari já pegou um, né, Mari? Dois. Tá ali já no sexto. Eu já peguei bermuda pro Jean. Bermuda de marca, ó, da Topper, né? Outras bermudas, ó, um tecido bom. Ali na rua tem umas bermudinhas assim, né? Mas é 10 reais e o tecido já é... nem se compara. E aí aqui tem umas coisas de todas as lojas, sabe? Que nem aqui, ó, short jeans. R$19,90. E as short jeans da Hering. Então, aqui em si é um sexto de roupas da Hering. Tá por R$19,90. Já as daqui é da Sport Mais, calção. Que foi o que eu peguei pro Jean. Camiseta e calção. Tá por 15 reais. Já aqui é da Hering. Ó. É que não tem do meu tamanho, senão eu teria levado. Ó, a sutiã em calcinha da Lupo. Por R$10,00. Uns topzinhos. Aí essa loja são pontas de estoque das marcas, entendeu? Da Hering, da Lupo, da Adidas. Tem muito tênis. Eu vou comprar tênis aqui, ó. Ó, a loja é bem grande. Blusa de marca aqui, ó, da New Balance. Tecido bom, que meio que estica, né? Acho que é malha peruana que fala. Da New Balance, ó. R$69,90. Só não tem o tamanho do Jean. É porque assim, aqui é ponta de estoque. Então, é o que tem, eles vão colocando aqui. Ó, os topzinhos da Lupo. Eu vou levar um desse preto. Tem body também. Body? Olha esse body que a Mari encontrou. Gracinha. Tudo da Lupo. Nossa, é muito bom o tecido. Vou levar esse preto. Cadê meu cesto? Olha esses topzinhos, ó. R$10,00. Ó, o vermelho. Tinha um rosa aqui. Será que eu levo esse? Vou levar um desse. Ou esse aqui, ó. Essa cor. Vou levar essa cor. Olha aqui os tênis. Eu escolhi esse aqui, ó. Vai ficar grande. E é original, da Nike. Fica R$180,00. Tem uns masculinos também. Tem alguns ali de R$499,00, ó. Da New Balance, ó. De R$99,00. Tudo original. Olha, aqui tem de tudo. Lancheira. R$15,00 de criança. Ó, camiseta da Everlast. Sei lá como é que se fala. Olha o que eu encontrei também. Saquinho. Aquelas mochilinhas, sabe? Comprei uma pra gente passear no parque com o Lupe. Tentei encontrar uma aqui de cachorro, mas só tem da Patrulha Canina. Conzinha e Fêmea. Então vou levar essa aqui. Preciso? Não preciso. Mais R$10,00, né? Vamos levar. Olha os tênis aqui que a gente encontrou por R$29,90. Olha esse, que lindo. É a Azaleia, né? Vou levar esse pra minha mãe. Ó, a Mari já vai levar. Eu gostei desse aqui. Elas odiaram. R$29,90. Falou pra mim, não pedi nem opinião. Essas duas. Meu Deus, hein? Vou levar pra minha mãe. Vai amar. Ó, acho que vou levar esse aqui pra minha mãe também. Ó, R$29,90. Tem mais aqui, ó. Tem um monte. Ó, olha isso aqui. R$29,90. Olha as coisas que eu comprei só nessa loja. Esse aqui eu tô deixando. Pra casa eu leve, né? Mas já vou somar aqui com vocês. Ó, R$40. R$40. Umas roupas pro Jean, porque tudo, ó... O roupa aqui tava R$100,00, que tá por R$40,00 agora. Ó. Só aqui deu R$160. Mas era coisa que R$100,00 ia levar só uma, entendeu? Aí essas bermudinhas de R$15,00 pra ele ir pra academia. R$15,00 mais R$15,30. Só aqui já deu R$190,00. Ai, aqui ó, já deu R$200,00. Aqui eu peguei umas coisinhas pra mim, ó. Os topzinhos da Lupo. Aqui é o meu, ó. Peguei os topzinhos da Loba. R$10,00 cada um. Chinelo R$5,00. E dois shortinhos da Lupo. R$40,00. Mas é porque é da Lupo, tá, gente? Ó, ó o tecido, pra vocês verem que é coisas originais mesmo nessa loja. Aí comprei esse tênis da Olimpicos. Ó. R$100,00. Esse aqui eu comprei pra mim. Esse aqui eu comprei pro Jean. E pra academia. E vou pegar um outro pra ele. Só aqui, deu R$500,00 e poucos reais. Bom, vou mostrar pra vocês o que eu comprei então. E detalhe, não tem só essas coisas, viu? Fora essa loja que eu fui, né? Essa outilete. Tem muito mais coisa ali ainda. Bom, começando com esse aqui. Com esse chinelo que vocês ficaram loucas no meu Instagram. Que foi R$5,00. Sim, ó. Da Havaianas. R$5,00. E tinha muito... Provavelmente foi a estampa. Que não tinha mais. Ou estampa que não deve ter saído muito na loja, né? Da Havaianas. Aí eles mandaram pra essa outilete. Pro verão, tá ótimo. Por R$5,00, gente. E nem é meu número. Não sei nem se serve em mim. Eu uso R$37,00, né? Pezinho da princesa. Uso R$37,00. Não serviu. Mas comprei, né? Vou ter que dar pra alguém. Porque nem uso R$35,00 ou R$36,00. Vamos começar dos mais baratinhos. Ó. Topzinho da Lupo. Com etiqueta e tudo, ó. Etiqueta das lojas. Original mesmo da peça. O tecido. Você vê mesmo, ó. Que é coisa boa, tá vendo? Dentro da roupa, tá tudo certinho. E essa minha amiga que me levou nessa loja, ela conhece, ela sabe que é realmente, né? Os produtos originais. Ela tinha um box no Brás. Então ela conhece, né? As fontes. Ó. Topzinho. Da Loba também. Peguei esse aqui de rendinha. Pra colocar debaixo de umas blusinhas, né? Até mesmo tem uma blusinha aqui, ó. Que eu comprei. Que eu falei. Hum. Vou usar com esse top. 10 reais também. Já esses shortinhos aqui, ó. De apertar. Também é da Lupo. Só que esse foi 40 reais. Porém. Olha esse tecido. Um short desse da Lupo mesmo. Eu acho que custa uns 89,90. 80 reais. Ó. Coisa boa mesmo. E esse também. Comprei pra ir pra academia. Ai, tá do lado da Besson. Tá. Você vê que ele tem esses detalhezinhos aqui, ó. Pra grudar nas suas costas. E não ficar caindo, né? E geralmente essas cintas acabam descendo. Mas essa não. Tudo bem pensado, ó. No logo da Lupo. Aqui também. Quando bate o reflexo. Isso aqui reflete, né? Porque é original. Já o meu tênis. Comprei um tênis da Olímpicos. Ó como que vem. Com a caixa da Olímpicos. Do mesmo jeitinho que vem na loja da Olímpicos. Que vem até com esse negocinho aqui, ó. Sinta o conforto. Ó. E ele é confortável mesmo. Eu tava pegando um outro lá. Que tava R$29,90. Também não precisa esperar muito, né? O conforto. Mas. Era um tênis que tava de R$99,90 por R$29,90. Gente. Quem comprou um tênis por R$29,90? Ó. Muito macio. Aqui, ó. Ó. Por dentro também vocês conseguem ver a etiqueta original da Olímpicos. Não é colado e nem nada, né? É costurado mesmo. Aplicado no Brasil. Ó. Etiqueta de controle de qualidade. Meu. É top. De verdade. Eu coloquei no pé. Eu falei. É esse. Que tênis confortável. Eu já cheguei a comprar tênis no Brasil. Mas foi no Outlet também. Eu acho que eu comprei no Outlet da Kings. Foi um tênis da Adidas. Eles vendem, né? São eles. Sempre tem, mas eu tava difícil encontrar. Aí eu encontrei essa loja. Aí, nessa loja, eu comprei só isso pra mim. Aí tem outra caixa aqui. Que é o tênis da Olímpicos do Gianna. Achei que tava muito leve. Na verdade, é a minha sandalinha de Jesus que eu comprei. Era um tênis que tava aqui, mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas foi um tênis da academia por 100 reais também, masculino. Comprei esse outro pra ele aqui, ó. Da Olímpicos também. Branco. Eu achei lindo e confortável. Ele é bem macio. E aí, o que vocês acharam? Esse foi R$129,90. E, ai, esse aqui também é meu, mas não foi nessa loja. Essa rasteirinha aqui, ó. Paguei R$50,00. Olha que bonitinha. E aí, eu comprei algumas roupas pro Gianna. Essa é a bermuda. Falei, meu, é da Hering. Roupa estilosa. O Gianna tá precisando, né? Ó, etiqueta original. Não é colada, é costurada mesmo. Etiqueta da Hering. E é bem a sua roupa da Hering mesmo, né? E não serviu no Gian. E eu comprei bastante roupa pra mostrar pra vocês. Ó, tem outra. Aí, comprei umas quatro perguntas pra ele. Verde militar. Essa também foi R$40,00. Eu falei, bem, né? Sofisticada pra ele, pra algum lugar, assim, mais importante. Ó, essa aqui também. Essa aqui é mais comum, né? Mas é um tecido melhor do que as roupas do Brás. Foi R$40,00 também. Já é, assim, meio que moletom. Já essas aqui, ó, é da Topper. Paguei R$15,00. Geralmente é na rua que compra por esses preços. Aqui, sem marca, né? Sem nada. Já essa aqui é com marca da Topper. E foi R$15,00. Essa também. Comprei três de R$15,00. Porque eu já tô indo pra academia, então... Bom, então nessa loja foi isso que eu comprei. Deu, acho que, R$690,00. Tudo, né? Os tênis, as roupas. Porém, essas roupas não serviam nenhuma no Jean. Nenhuma. Eu comprei tamanho errado. Achei que agora que ele tava fazendo cabelo, eu ia emagrecendo, mas... Enfim. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma pesquisada mais também no Brasil. Encontrar algumas lojas diferentes. E trazer pra vocês. Se você gostou, deixa seu like. E não perde o próximo vídeo que vai ser mostrando essas roupas aqui, hein? Da rua. Porque tem muita coisa baratinha também. Então, um beijo e tchau.